Olha, somente em 2020, 164 pessoas morreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, além do Espírito Santo, em razão da forte chuva que atingiu o sudeste do país. E o governo federal estuda agora medidas para enviar mais ajuda aos estados afetados pela tragédia. E para saber mais sobre esse assunto, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, bom dia. Obrigado, como sempre, por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos da Jovem Pan. Ministro, eu sei que o senhor está chegando agora no Ministério, mas durante esse período de chuva, por exemplo, em Minas Gerais, apenas 3% da verba federal chegou aos atingidos pela chuva. Essa foi uma discussão feita no Estado e uma informação foi passada pelo próprio governo de Minas. A grande questão é, ministro, eu sei que o senhor está tomando pé da situação do Ministério, mas de que forma é possível aumentar esse recurso, essa verba empenhada para combate às enchentes e também às tragédias naturais? Bom, primeiro a nossa ação, ela é preventiva também. Nós temos uma central que emite alerta de ocorrências climáticas acima da normalidade. para ter uma ideia, só dentro de janeiro e fevereiro, mais de 6 mil alertas de desastres naturais em todo o Brasil foram emitidos pelo nosso central de prevenção. Mais de 250 milhões de mensais. Quem quiser cadastrar, basta mandar uma SMS para o 40199 e mandar o número do CEP, da sua residência, ele vai estar imediatamente cadastrado. Então, tem mais de 10 milhões de brasileiros cadastrados já nesse serviço. O governo também, desde o meio de janeiro, emitiu uma mídia provisória e disponibilizou, para o atendimento dessas catástrofes, quase um bilhão de reais. De 890 milhões de reais, nós já tínhamos 110, 115 em nosso aumento e esse recurso está disponibilizado para atender as demandas dos municípios afetados. Mas a liberação do recurso ocorre com o preenchimento de um plano de trabalho. Nós estivemos em Minas Gerais e no Espírito Santo, na semana passada, inclusive num sábado, onde nós liberamos recurso para mais de 35 municípios, dos 72 que enviaram plano de trabalho. É importante colocar que dos 200 municípios onde houve decretação de emergência e ou calamidade, apenas 75 acionaram o nosso sistema, apresentando plano de trabalho. Pela dificuldade que os municípios têm em preencher os planos de trabalho, que são extremamente simples, nós deslocamos equipes do nosso ministério para, em logo, fazer oficinas, para ensinar os prefeitos, para orientar os prefeitos, para ajudar os prefeitos na elaboração desses planos. E nós estamos tentando agilizar da melhor forma possível para que haja maior rapidez na liberação dos recursos. Ok, ministro Rogério Marinha, pergunta agora de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Pois é, ministro, profissionais da área de manutenção me dizem que este é um setor que incomoda e invisível. Isso é conhecido quando falha, né? Aí acontecem as tragédias. O senhor está chegando, mas o Ministério do Desenvolvimento tem um levantamento total das áreas de risco. A pergunta, ministro, é se chegaremos a um ponto em que o Ministério vai se antecipar a estas tragédias e, pelo menos, reduzir muito o que já é programado aqui no Brasil. Todo ano tem, né? Zé Maria, veja, tem uma situação que ela é um pouco mais grave do que a gente pode afirmar que 50% aproximadamente das cidades brasileiras são irregulares, ou seja, não tem escritura pública. E pelo menos a metade desse total de moradias irregulares está em áreas de risco. Isso é fruto de dezenas de anos de ocupação irregular das cidades. Em costas, córregos, áreas que são alagáveis, margem de rios. Então, nós temos um problema estrutural muito forte nas cidades brasileiras. O que é que nós podemos fazer em relação a esse processo? Nós podemos começar a tomar uma série de medidas que, ao longo de um período, consigam mitigar o efeito de um desastre natural. Uma cidade como o Rio de Janeiro, São Paulo, quando chove acima de 50 milímetros, já desorganiza completamente a cidade. Várias cidades tiveram uma ocorrência de 150, 170 milímetros. Então, é evidente que a estrutura das cidades brasileiras são inadequadas. O custo para se mudar essa estrutura é muito grande, é muito forte. Talvez, a curto prazo, muito difícil de reverter. E, principalmente, a questão da necessidade de fazermos um processo de regularização. Nós estamos nos preparando para lançar um grande programa de regularização fundiária em cima da legislação que já existe, que é o Estatuto da Cidade de 2000 e o REURB de 2017. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo, vamos fazer uma campanha para tentar orientar as prefeituras a não permitirem mais a ocupação de áreas irregulares, passíveis de serem atingidas por desastres naturais. E, ao longo do tempo, tentar remover essas populações. Agora, isso tem um custo muito maior do que o orçamento do país pode suportar a curto prazo. Isso é um projeto de médio e longo prazo. Augusto Nunes. Ministro, eu vou mencionar um caso exemplar de tragédia anunciada e ver o que é possível fazer. Eu não passava por lá há muito tempo, mas a última vez que eu circulei pela Via Anchieta, eu vi que a Serra do Mar, dos dois lados, é praticamente hoje uma via urbana. Há favelas dos dois lados e é visível que se trata de uma área de risco. O que impede a remoção dos moradores dessa área de risco antes que venham as chuvas de verão? Olha, é importante que haja um trabalho profilático das próprias prefeituras, porque a legislação impede que haja essa ocupação. Então, as prefeituras têm poder de polícia de evitar que seja ocupada. Mas, veja de regra, isso não ocorre. As pessoas vão chegando e vão se apoderando dessas áreas e as prefeituras, por um motivo ou por outro, não têm conseguido fazer um trabalho de contenção. Há uma pressão forte em relação à questão habitacional. Algumas prefeituras têm feito um trabalho mais forte, mas uma boa parte não. E, na hora em que a pessoa ocupa, aí já é um problema que tem que ser judicializado. Quer dizer, um problema antes que haja ocupação efetiva, na hora em que está havendo a ocupação, a prefeitura tem a condição de se interpor. Após a ocupação, tem que haver a judicialização do processo. Fica um pouco mais complicado. Ministro Rogério Marinho, para fechar nossa entrevista, Samidana, a sua pergunta. Ministro, muito bom dia. A gente tem ideia dos valores, você mencionou do realizado e do orçado, o que aconteceu no orçamento e qual a previsão para o próximo em relação a isso. Porque parece que é um problema recorrente, não só em Minas, mas em outros estados também. Olha, quando a gente manda o orçamento para o Congresso Nacional, a gente pede o que a gente acha que é necessário. Mas, normalmente, os deputados e os senadores, quando se debruçam sobre o orçamento, eles alteram de alguma forma. E na hora em que há necessidade, no decorrer do ano, se suplementa através da vida provisória. Foi o que ocorreu agora. Então, esse R$ 1 bilhão que está disponível, nós vamos torcer que ele seja suficiente para que nós possamos fazer frente aos desastres naturais que ocorrem, não apenas na região sudeste, mas que irão ocorrer no Brasil ao longo desse ano de 2020. Se houver necessidade, faremos uma nova suplementação sanitária. Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho, ministro. Obrigado a vocês. Um bom dia a todos.